Fala galerinha, tudo na paz, eu sou o Mike Shadow e este é o Plantão Yu-Gi-Oh News, onde eu trago aí as principais notícias ou não do mundo de Yu-Gi-Oh. E provavelmente vocês já sabem, foi lançado ontem o novo modo solo de Yu-Gi-Oh Master Duo e é um modo que deixou muitas pessoas tristes e o que a Konami está fazendo com o nosso jogo que foi muito, mas muito hypado. Bom, no vídeo de hoje irei trazer aqui algumas informações aí, provavelmente que você não sabe sobre esse novo modo solo e é claro as minhas opiniões do que a Konami está fazendo com esse jogo que estava muito hypado e hoje, é, não tá tanto assim. Então aí deixe o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e amigas e é claro, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Estamos trazendo aí muitas notícias e curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh. Agora sim, parte! Pra você que está desautorizado aí das notícias do mundo de Yu-Gi-Oh, ou pra você que vive numa caverna, não sei onde você esteja, ontem, também conhecido como quinta-feira, dia 3 de março, foi adicionado no Yu-Gi-Oh Master Duo o novo modo solo, que é o modo aí desafio. Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui esse novo modo, eu quero mostrar uma coisa assim bem interessante, bem decepcionante. Aqui na área problemas, né, problemas do Master Duo, temos aqui, tá, 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 aqui ó, correção desse modo, o modo solo, esse novo modo solo já veio com os problemas e olha que ele foi lançado ontem dia 3, porém só hoje no dia 4, aqui 1h30, é 1h30 da manhã basicamente, a Konami arrumou esse erro. E qual era esse erro, Mark? Bom, como vocês sabem ou não, no passado, algumas cartas de Yu-Gi-Oh tinham um nome um pouco diferente das que tem hoje. No caso, o Mago Negro, hum, deixa eu ver, é que aqui está um jogo, tem português, mas o Mago Negro era chamado de Dark Spellian, ou seja, não era Dark, imagina, era Dark Spellian. Ou seja, muitas cartas do passado se chamava Dark Spellian, que era baseado no Mago Negro. E esse novo modo que a Konami adicionou, o modo SP, digamos assim, que é o do modo solo, ele é baseado em duelos que aconteceu no anime, os decks é baseado nos animes, porém cartas do card game. Ou seja, algumas cartas do passado, no passado de Yu-Gi-Oh, do Mago Negro, vieram com o nome Dark Spellian, no caso ontem. E só hoje a Konami resolveu arrumar esse problema, que está escrito aqui, né, ela falou que algumas cartas do Mago Negro, que está aqui em português, mas é Dark Spellian, como o Círculo da Magia, o Oi Ultimais, até mesmo a Alma Eterna, tinha como alvo o Dark Spellian, não o Dark Magician. E hoje ela resolveu esse problema, está aqui arrumado, eu vou mostrar aqui para vocês esse modo solo, que é o modo aí, desafio. Como eu falei, ele é um modo aí que consiste em trazer, reprisar, né, digamos aí, os duelos dos animes. É interessante aí para o pessoal aí que gosta, como vocês podem ver aqui, eu completei todo o modo. Bom, desafio aqui, desafio de deck SP, ou seja, deck especial. Eu completei aqui alguns modos, que por sinal é desafio bem grande, já que os decks são bem complicados de jogar. A gente pode ver aqui, ó, o primeiro deck. É o deck aí do Yugi, né, o deck do Gaia. É um deck aí baseado mesmo no anímico, a gente pode ver muitas cartas, assim, bem diferenciadas, principalmente aqui no extra deck. E o oponente também vai estar com deck, no caso aqui, o Yugi tá de Gaia, e ele enfrentou aqui o Bandit Kit, não, Bandit Kit não. Qual o nome dele? O Evil, que é o deck de inseto. E assim vai ser por diante de todos os outros duelos. E assim, o modo solo, todo mundo sabe, que ele não dá muito premiums, não dá muitas gemas, não dá muito recurso para você quando você ganha. E esse modo, por ser, o que, 10 duelos aqui, basicamente isso, e você vai ter que ficar grindando, jogando, jogando muito, perdendo muitas partidas, porque você vai perder em muito, você devia ganhar muitas recompensas, não é mesmo? Porém, a Konami é Konami. A gente sabe que a Konami não liga muito para nós jogadores. E se você completar todo esse modo, você só vai ganhar 200 gemas, só 200 gemas. Ele vai ganhar 52 tickets do Legacy Pack, aquele pack aí que vem muitas cartas aleatórias e muitas cartas ruins. Você vai ganhar aquele tapetinho que fica com sua mão. Bom, depois desse pequeno erro técnico aí, estamos voltando, como eu estava falando, né? Vai ter 200 gemas no total. É 22 Legacy Pack. Aquele quadradinho onde a gente coloca aí nossos mascotes, eu esqueci o nome dele, mas ele é baseado aí na Tábua do Destino. E também vamos ter aí um campo novo. E é só isso que a gente vai ganhar, completando aqui todos os modos, infelizmente. E bom, é sobre esse modo aqui, minha opinião. É interessante para os fãs de anime, principalmente jogando aí com os decks do Elos clássico, que esteve aí nas várias gerações dos animes. Mas o que a gente quer mesmo no jogo é recompensar altas. Principalmente, né? Aqui eu estou com quantas gemas? Sei lá, mil e pouco, mil e setecentos e pouco. E assim, para a gente grindar na ranked é um pouco complicado. Principalmente quando a gente dê em decks fracos. Principalmente eu, que não tenho tempo para ficar grindando. E eu não tenho total gemas e não dá. A gente precisa de conteúdos novos, torneios novos, eventos. Os eventos do Exceed aí foi meio que um flop, digamos assim. Deu bom, mas ele não gerou muitas gemas. Para alguns pessoal gerou muitas, mas infelizmente quase ninguém tem muito tempo para ficar jogando horas e horas esse jogo. E a Konami está perdendo muito nesse jogo. No início parecia um hype alto, mas depois foi diminuindo. Foi diminuindo drasticamente. Como a gente pode ver, muitas pessoas estão saindo, muitas pessoas criticando, muitas pessoas não tendo muitos conteúdos. Porque não tem muito aonde chegar, né? Muitos youtubers trazem aí que não tem muito aonde chegar. E ela vazou muitas coisas que podem chegar aí no MassDuo. E agora vamos entrar nesse tópico. Para relembrar alguns vazamentos que aconteceu aí nas últimas semanas ou nos últimos meses. Vale lembrar que algumas semanas atrás foi vazado, vazado, né? Que teremos aí novas cartas, como aqui as cartas de Déspia, o Pêndulo, os eventos que a gente ia ter. O evento fusão, o evento síncron, o evento Exceed. E é, era isso. E foi concretizado o evento Exceed com os desses decks que a gente tem aqui. Não todos, basicamente. Mas, provavelmente, o próximo evento é o Syncron. Espero que a Konami não flop e deixe o evento síncron bem melhor que o evento Exceed. E essas novas cartas chegam logo, né? Como a Konami está atualizando aí devagarzinho. E, bom, pulando aqui para o modo solo. Foi vazado que teríamos alguns modos, né? Temos o The Wart aqui, o Lady Sworn, o Mesh of Unto Beast, do Herald. Esse modo aqui que a gente não sabia o que era, mas chegou. Que é o modo aí desafio. E, bom, parece que a Konami pulou. Ou não veio na ordem. Veio o Light Sworn e veio o desafio. Ou seja, podemos esperar os novos modos. Voltando, temos aqui quatro novos modos que foram vazados. E dois deles já foram lançados. Então, podemos esperar mais quatro aqui. E, assim, se a Konami não abrir o olho, com certeza a Konami não vai. Ela vai lançar esses quatro modos aqui com poucas e poucas gemas e poucos recursos também. É deixando aí de fora muitos jogadores saindo. Ó, os Legs Packs também não é aquelas coisas. Temos aqui esse Trichula, que é ok. Temos as cartas aqui do Reikaveira, ok. Temos alguns Exceeds interessantes, ok. Mas o jogo precisa de mais conteúdo. O jogo precisa de mais coisa que faça a gente jogar. Que pouca gema, 200 gemas, não dá 200 gemas. Um pack só é 100 gemas. Ou seja, 2 packs, 200 gemas e acabou. E ainda a gente precisa de 10 packs. Ou seja, 1000 gemas para poder abrir 10 packs e tentar montar o nosso deck. E a Konami está perdendo muito. É que é minha dignação, como vocês podem ver, sobre o Gamacedor. Eu não estou jogando muito ele. Basicamente, eu estou jogando nada. Estou focando em outros conteúdos. Que, para mim, é bom. Para mim é bom. A gente não pode fazer algo que a gente não queira. Principalmente de um jogo assim, que não dá tanto recurso para a gente. Pode fazer uma historinha aqui ou ali, como se não há mais. Sobre o conteúdo do jogo, não dá. Então é isso, galera. Esse aqui foi um plantão mais de indignação. Sobre o Game Master 2. Espero que vocês tenham gostado. Entendido um pouco aí. Deixe aí sua opinião nos comentários. Quem sabe vamos debater aí, né. O que a gente acha desse jogo, que era um hype absurdo e agora parece que está flopando. Compartilhe com seus amigos aí. Dê um like. Se inscreve no canal. Estamos com um maior 900 inscritos. Passa lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no nosso link aqui no Discord. Lá no nosso clã e no servidor do T. Eu sempre estou por lá. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu sou o Machado. Nos vemos na próxima. Tchau.